Boas pessoal, espero esteja tudo bem com vocês, hoje vou vos trazer uma ideia muito gira, no qual requer alguma reaproveitamento de madeiras, desde já o Max está-vos a dizer uma boa tarde, Max diz boa tarde ao pessoal, diz, ah não queres? Bem, ah afinal queres? Ah malandro, vamos lá dizer boa tarde ao pessoal, companheiro, companheiro da minha vida, bem vai lá brincar, bem como vocês viram, este é o boa tarde do Max, então vamos ao conteúdo. O que eu vou vos trazer de uma ideia muito original é algum reaproveitamento de madeira, o que eu neste caso já dei alguma adiantada para não pesar tanto. O que eu fiz foi nada mais do que uma moldura, ia dizer uma plataforma não é, é uma moldura. O que é que esta moldura vai levar? Vai levar um jogo de darts, para quem não sabe o que é um jogo de darts, é a mesma coisa que um jogo de setas. Ah, mas então mostra lá o jogo de darts, porque a malta diz que é um jogo de setas, que é por exemplo, pega num lar, pega numa seta e lança. Não, isso é uma flecha. Fica já a dica. O jogo de darts ou de setas é a mesma coisa, nada menos do que este jogo. Um jogo muito conhecido. O que é que vai acontecer aqui no jogo e na moldura? O que vai acontecer é, mais para fora do que outros, e eu mal por mal, pujo a todos sobre a madeira. Então vamos passar à parte da colagem. Podem ver, o meu companheiro está aqui a fazer um bocado de companhia. Podem ver, é a minha companhia que eu tenho. Então o que é que vai acontecer? Olha, Max, espera. Senta. Senta. Não. Senta. Bem, vamos retornar ao vídeo. O que é que vai acontecer aqui? É simplesmente meter um bocadinho de cola no jogo. Para quem, eu por acaso não sei qual é o nome deste jogo aqui atrás. Quem souber, diga aqui nos comentários que eu não sei o nome deste jogo. Podem ver. Simplesmente um bocado de cola. Para colar, como vocês estão a poder ver, É, primeiro, na sua, à sua volta. E depois, é fazer uma cruz. Na vertical. Podem ver. Vai uma rosada. E depois vai uma cruzada. Agora é aplicá-la, como neste caso eu pretendo. Vamos ver se está tudo ok. Exatamente. A primeira, como resultou. Vou-vos já dar aqui uma dica. Que eu vou estar aqui a fazer um bocadinho de peso. Para a cola sobrecarregar na madeira. Que depois leva um pouco de cola super 3. Onde tem as tábuazinhas para o jogo não sair. Quando na altura fomos tirar as setas do jogo. Aí ajudem. O jogo não poder sair da madeira. Mas se for o caso, meto-lhe aqui cola. Deixo-lhe secar mais um bocadinho. Aí depois eu aplico. Uma cola super 3. Ou até mesmo, que eu também já a vi. O pessoal que meteu. Espuma daquilo das janelas e das portas. Já colocaram logo diretamente por baixo. Meteram cola. E alguns preguinhos. E o jogo nunca mais saiu. Eu no meu caso vou fazer diferente. Quando for pintar o jogo. Ainda irei trazer uma segunda parte. Mas aí já vai ter que ser. Com o jogo tapado. O que é que eu quero dizer com o jogo tapado? Nada mais. Nada menos do que papel. A cobrir o jogo. O mesmo se passa. Já não digo das laterais. Que isso é das laterais. Não faz falta. Mas se eu que não faz falta. É a parte de cima. Se vocês estiverem a ver estes detalhes brancos. É do próprio jogo. Não é por eu ter obstruído. Não. Simplesmente é. É mesmo o efeito partido no jogo. Também está muito giro. E a pessoa que fez este jogo. Teve uma excelente ideia. E é isso. Vamos já deixar. Uma meta de light. Uma pequena meta de light. Vamos bater. Uma meta de Max. Vai-me a uma meta de quantos likes? É ali que ele está-me a dizer. Que eu não percebi. Como é que é? Qual é a meta? 35? É muito. Já para trazer uma segunda parte do jogo. E pedem já 35. É muito. Vamos pedir um valor mais baixo? Não. Queres o quê? Ou queres quantos? Como é que é que eu não percebi? 18? 18? Estão prontos? Meta de like. Como é que se dá? 18 likes. Se batemos os 18 likes. Eu trago a segunda parte do vídeo para vocês. Para isso deixem o vosso like, comentem, subscrevam no canal e comentem aí. Uma coisa que eu vos... Duas coisas que eu quero que vocês comentem é... Como é que se chama? A parte de trás do jogo no qual eu colei. E a cor que fica bem no fundo. Que eu irei já trazer na segunda parte do vídeo. Já com o primário e com o jogo forrado. Para não cair tinta aqui. Fica já a dica também. Vou aplicar um verniz meio brilho. Fica um resultado exemplar. Não digo um exagero. Porque não é. Porque era para meter um verniz com muito brilho. Mas por opção minha eu colei. É não, não. Vou meter um meio brilho. No qual já tenho aqui comigo. Neste local onde me encontro. E é isso. Vamos bater os likes. Comentem aí se faz favor. E muito obrigado. Subscrevam.